Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o HZ, estamos aqui com mais Marvel vs. Capcom Infinity, esse é o terceiro episódio da nossa série da história, se você não viu os vídeos anteriores, link na descrição e nos comentários, e vamos que vamos, porque tá demais, caras! Estes são os seus filhos? Estão adoráveis! Awww, eles têm aquele mesmo mucinho que você tem. Pronto! Oi, eu vou enfrentar a capangas aqui do Modoc. Eu não sei se vocês ficaram bolados. Acertamos lindamente, cara. Eu não sei se vocês ficaram bolados, que nem eu, mas na cutscene passada, o Hagar conheceu o Homem-Aranha, mas não conhecia o Frank West, cara. Ele não conhece a galera do universo da Capcom, mas conhece o Homem-Aranha. Sinistro, né? Vamos lá, vamos continuar dando porrada aqui. Awww, tiraram a invencibilidade do Aranha, cara. Vacilo, sacanagem. Olha o cara dando um especial ali no nada. Não é só a gente que faz isso, não. Vamos preparar, porque temos vários e vários capangos. Eita! Agora a gente tomou um especial delícia na cara. Vamos pegar logo o Frank West, né, velho? Porque o Homem-Aranha vem e resolve a teta depois, ó. É sensacional o Frank West, cara. Ele... Tá bom o zumbi vendo. Vamos lá. Olha um counter maroto. Ai, um counter maroto que a gente tentou fazer aqui. Vamos tentar dar o especial do Frank. Aquele momento que você erra o cara com... Eita, que isso? O Modoc usou a pedra da mente no capuga dele, velho. Que isso? Ousado, hein? Vamos pegar ele aqui. Nossa, a cabeçada vai lá. Zumbi. Boa, boa, boa. Falta dois. Chega chegando. Opa! Chega chegando e socando e jogando o zumbi na galera. E é isso aí, cara. Show de... Opa! Emendou e a gente apoiou o cara. Tá, vamos lá, Frank. Nossa, cara. Bota os dois. Não! Frank, não! Vamos, Aranha. Ajuda a gente enquanto o Frank se regenera um pouco aí. Vamos lá. Aquele especial maroto. Agora é a minha chance. Essa webbing é custom-made. 10,000 transformações. Lissa! Pegou em cheio e acertou os dois, eu achei. Agora só temos mais um, cara. Achei legal essas adições aí no modo história. Desses combates contra inimigos aleatórios. A gente pode jogar mais um pouco com os personagens, etc. E nota que eles têm uma pedra e a gente não tem pedra do infinito nenhuma. Nossa, cara! Não! Oh, delícia! O tamanho dele, cara. Olha o tamanho dele, cara. Ele é muito maior do que todos os outros personagens. Ai, 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 ai. É, é, é. Ele é muito mais poderoso, pelo visto, né? Vamos passar um tempinho aqui tentando matar o Nemesis. Está bem complexo, vai parar. Mete bala nele, Cris. Boa! Fechamos especial, velho. Delícia! Várias balas elementais socando o Nemesis de todas as salvas. Continua metendo bala, cara. Ele tem uma bazooka, esse tempo se envolve aí, maroto. Boa, Cris! Excelente, cara! Isso, lindo! Se o salve só continua socando, joga tudo. Ai, caramba! Chamou a ajuda do Capanga, vai regenerar um pouquinho. Vacila, hein? Vamos lá, vamos destruir esse cara aqui. Cris, você consegue, cara. Você consegue. Você já está apto aí, acostumado a enfrentar... Está de bom, cara. Estamos bem tranquilos nesse momento. Está apto a enfrentar o Nemesis lá no Resident Evil. Então, é franquia, dentro de franquia aqui, ó. Franquia... Ah, boa, cara! Uh! Queira especial, Cris. A seta tirou. Boa! Toma, Nemesis! Toma, Nemesis! Haggar! Vem cá, cara. Destrói ele. Luta de cara grande agora. Ai, ai. Não é para apanhar igual um maluco, não, Haggar. Ai. Vamos lá, vamos chamar esse cara. Nossa Senhora, nossa! Aquela bicuda marota, cara. Luta sensacional essa, hein? Vamos pegar aqui aquele... Isso, isso! Opa! Opa! Acerta ele! Aproveita, aproveita! Ai! Ai! Haggar, levanta, cara! Isso! Você tem uma prefeitura para gerir, velho! É isso aí, velho, Nemesis! Uou! Tem mais um inimigo ali. Nossa, velho! Que isso, cara! Será que a gente tem que derrotar o Nemesis? E aí os caras param de vir. Olha o Ness, cara, velho. Nossa, belo combo, Haggar. Belo combo, cara. Incrível. Ai! Uh! Repara! Isso! Fecha o combo, cara! Isso! Acerta, acerta, acerta! Ai, erramos. Fecha, fecha, fecha! Ah, morre logo o Nemesis! Uh! Acertou? Não, ele está defendendo. O Nemesis defendendo, aí ele parado. Uh! Ajuda, mas o meu controle está escondendo. Qual é o que eu consigo? O controle está aqui, ó. Só para acabar um pouco o drama do combate, né? Vamos lá! Uh! Pedra do infinito. Não, não vai rolar nada. Toma esse mega combo. Vem cá, Cris. O trem está feio, cara. Vem cá, Cris. Resolve essa para nós. Uh! Tomei, tomei. O que é isso, velho? Ai! Não! Nossa, tomei o ataque cheio, velho. Morre logo o Nemesis. Ai, caramba. Defende, defende. Isso. Fecha o combo, Cris. Boa! Caramba, o Nemesis não morre nem para reza brava. Ah! H. É que eu vou ser, H. Fecha o combo. Isso! Isso! Uh! Delícia, caras! Velho do céu! Ah! Meu coração! Vem o ser, meu cara. Vem o ser, meu. É nóis! Isso aí. Nice try, Moodork! It's Moodock! Whatever. We've come for the stone. Fools! You'll never take the... Ah! The Mind Stone! No! No! Shut it down. Shut it down now! I can't! Something's forcing its way through. It's here! Our masterpiece! You'll regret the day you dared cross Moodock! Oh, boy. We need to go. We need to go now! O que será isso, caras? Agora eu tô curioso pra caramba e arrepiado. Tá muito louco essa história, velho. Essas cutscenes e as paradas dos combates. Tá muito, muito legal. The Soul Stone lies in another realm. By far the furthest from your reach. Olha quem chegou. Diga-me, Ryder, é um negócio que te traz aqui? Ou um prazer? Vengeance! Um pouco de ambos. Um milhão de seres inocentes foram roubados da Terra. Eu procuro vengeance contra o responsável. Então olhe para o meu olho. O que você vê? Você é culpado por muitas coisas, Succubus, mas não por isso. Eu senti tanto desejo em você. Um fogo. Para justiça. Para retribuição. Não para mim. Ou para mim. Oh... Não! Um desculpe. Nós temos muito em comum. Nossa paixão. Uma grande estrutura de sangue. Mas se você não me daria o que eu quero... Eu vou pegar isso de você. Que louco, cara! Sensacional! O Motoqueiro Fantasma é um daqueles personagens que eu não conheço muitas histórias dele. Nunca parei para ler tantas histórias dele, mas eu acho ele fenomenal. O design dele é incrível. Aquela cabeça com fogo. E esse negócio de vingança, de penitência, de olhar para cima. É demais, cara. É demais. Eu não tenho desejo de destruir você, Succubus. Então dança comigo, Rider. Em fogo e em fogo! Leveria! 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 Vamos lá então, cara! Aquele combate maroto... Ai! Nossa! Começamos muito bem! Começamos incrível! O Motoqueiro Fantasma aqui, usando suas correntes para se defender. Toma isso, Morrigan! O bom é que nosso ult não adiantou de nada. Nada, nada, nada. Foi só bonito de ver. Continua a jogar dos poderes da corrente. Opa! Opa! Olha lá, rapaz! E ela arranca um pouquinho da gente, não arranca nada. Ela defende completo, né? Tá vacilona! Prepara aqui, porque essa aqui não é brincadeira não, cara. Uh, beleza! Grande ataque! Mais corrente... Hum, não! Parece que ela duplicou. Ah lá! São duas! Agora os golpes dela vem em dobro também. Tão em danger, né? Então vamos continuar socando aqui. Isso! Vamos acertar sua amiguinha. E aí fica difícil de defender porque vem da frente e de trás. Mas toma isso! Ah, defendeu, cara! Defendeu! Para de defender meu ult! Toma! É difícil, cara! Boa! Morro! Ah! Ah! Ok! Isso! Ah! Acerto ult! Acerto ult! A gente não tem como soltar ult! Não! Não! A gente tá no peidinho! Ah! Derrota ela! Derrota ela! Acerta! Uh! Delícia! Delícia, caras! Mais uma vitória na bacia das Arampinaíba ali com um pequeno pedacinho de life Mas, uh, vitória pra gente, eu até sou suado Por que poder você tenta me exigir, mortal? Eu preciso apenas de razão E, por isso, Ebony e Ivory aqui podem ser muito persuasivos Ou, Dante, nós só jogámos Oh, eu vi como o seu tempo todo, Morrigan Como vai, Ghost Rider? Eu não vi você desde a Convergência Eu senti um grande mal que se movia no mundo no mundo no mundo no dia Previndo sobre os souls dos inocentes e dos esquecidos Os eixos do seu dor me levam aqui É mais sério do que você sabe Toda vida está na borda da extinção Nós estamos procurando uma pedaça de grande poder Ah, você fala da pedaça de souls I've seen it in Lord Jedha's possession The Dark Messiah has the soul stone That is a dangerous combination, indeed I can help you find him He and I are close Oh, don't be jealous We would be most Where is Sir Arthur? Here Come with me Pass your seat Stay behind us, my lady Morrigan Oh, don't worry about me, Arthur I can take care of myself Oh Not all women are princesses in need of rescuing Toma, Sir Arthur Mas na defesa dele é um cavaleiro Tell that to the princess Exatamente Estou acostumado com isso, só isso que ele faz na vida The Dark Entity And the Stone of Souls Jedha Morrigan, look on and marvel at my creation It is an abomination No, it is a weapon A symbiote Fed upon a million human souls So many innocents Sacrificed And still not yet enough to defeat Ultron Sigma That will take a million more Jedha, listen to me You are not yourself The soul stone has corrupted you No, Morrigan It is let me see the truth What matter a million human souls A billion When all souls face extinction I shall restore balance between life and death It is time For the Dark Kingdom to rise Crazy son of a All right Let me put this a different way Take Jedha I will deal with the symbiote First sorcerer You all must deal with me Dormammu You are a fool to come here strange This place shall be your grave Have you surrendered the Dark Dimension to Jedha so easily The Convergence has left you weakened Dormammu Yet still more powerful than you Oh, caramba Vários, vários conflitos se encontram agora, cara Será que a gente vai vencer? Vamos tentar, né We shall see We meet again, Firebrand This time my armor will not fall apart so easily Dovido você gritar igual Firebrand Vamos lá, Doutor Estranho Oh, meu filho Não, 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 não Não começa assim Ser espancado, não Isso é feio, cara Vamos lá Isso, é disso que eu tô falando, Doutor Estranho Começa pra... Sorato Socorro, Sorato Ajuda nós Aí, Sorato Nossa Nossa, velho Que isso Vamos lá, Sorato É hora de começar a espancar os inimigos Porque a gente só apanhou até agora Essa foi a luta mais feia da história Ai, Sorato Faz isso não, rapaz Os caras estão com o Life cheio ainda Soltando magia Os poderes Magia Ai Tomem Ah, não Defenderam a parada Que vacilo Socorro, Doutor Estranho Boa, cara Chegou fazendo um espancamento lindo Boa Só não acertou Caramba, é muita magia conjurada Toma isso aí Erramos de novo Ata Beleza Pelo menos defendemos Tá mais Firebrand Vamos ver que o decolé do Doutor Estranho Mais um mega poder Eita, erramos? Repara aqui então Isso, garoto Toma Isso, cara 22 hits deliciosos E a gente pode ter começado a modificar É muita bolota pra gente mexer, cara Doutor Estranho é meio tenso da gente controlar Pera aí Caramba, cara Olha lá É muita magia Toma isso então, gente Vai ser assim? Toma Firebrand Isso Poderes Místicos Ai, ai, ai Que isso Caramba, o cara sumou no meteoro do céu, velho Tá apelando, hein, Dormão Foi assim que a gente combinou Toma Erramos, cara Sarato Ajuda nós aqui Enquanto eu recupero um pouquinho do meu HP Tá complicado essa luta Boa, Sarato Boa Fecha o pau Ai, ai, ai Nossa Fecha o pau Mata alguém O que que é isso, Sarato? Você tá usando arma, rapaz? Boa, boa, garoto Boa Começa a soltar lança aí Isso Ai É o seu fim Doutor Estranho Socorro Vamos lá Começa a soltar magia aí, Doutor Estranho Essa luta tá muito intensa Boa, garoto Boa Defendeu de novo, cara Até sem dedo já Tá doendo tudo Todo mundo pode vencer Todo mundo pode perder Ai Tá meio intenso isso aqui Nossa Acerta Sarato, socorro Ai, que momento tenso, cara Isso, Sarato Ficou doidão, cara Ai Tô morrendo Fecha o especial Cara, Sarato Vacilo, velho Agora é tudo com o Doutor Estranho Boa Agora vamos lá, cara É tudo ou nada Fecha os combos aí, Doutor Estranho Boa Dormamo Eu vim barganhar Mamo Caramba, tô suando, cara Tá tenso Vamos tentar segurar aqui Isso Fechou o golpe Isso, Doutor Estranho Pega Ah, moleque Meio que acertou Agora Isso Ai, cara Um ruim só Boa Quem diria que a gente ia vencer esse combate Foi meio tenso, cara Caramba, que luta foi essa Uh Mais emocionante que novelas Que maneiro, cara É, ele tá tramando alguma coisa Boa tarde, Doutor Estranho Eu, Dante, juntos, cara Isso é muito poder Ou A Torre dos Vingadores Noventa dias desde a convergência Thanos está trapado A torre está guardada É hora que nós o terminamos Remind me again Why we're doing this The Infinity Stones Are too powerful For mortals to wield A device Must be constructed To harness them Rhetorical question, Doc But thank you Spencer Can you pass me that coupling there? Sure Exhibido You know, I could whip you up a replacement Something a little more sporty A little less last place in the high school science Yeah, I'm good, thanks Kind of attached to it, huh? Hawkeye to Stark We've got movement, seven clicks out Multiple targets closing fast It's all Tron Sigma Charging shield 60 seconds to full power Got a couple head in your way Ai, Jesus Stark We've got unwanted company Ready Derrote inimigos Até que a barra de escudo da torre Encha completamente A barra continua enchendo Enquanto você luta Então a gente tem que sobreviver Basicamente Vamos lá, rapaz Spencer Pau nesses drones aí Vamos lá Eita Vamos resolver aqui Isso, galera Manda uns get over aí Tipo o Scorpion Soca todo mundo Sai matando E a barra tá rindo Senta assim Boa Belo chute, Spencer Pega o cara aéreamente Isso Já fecha a luz Nossa, que lindo soco Já foge ali do ataque dele Dois contra um Cada um de um lado Isso é meio intenso Boa, rapaz Show de bola Esse aqui morreu Esses outros aqui também É hora do Homem de Ferro chegar Pronto Ai, resolve essa treta aí Homem de Ferro Ai Só apanhou Mas tá bom Só tentar apanhar até a hora Que o negócio dê certo Toma Boa, garoto Aquele míssil maroto Isso Isso Menos um drone Boa Boa, caramba Homem de Ferro de Sinistro também, cara Sai soltão Olha o poder que ele solta Tanto de míssil Coisa perseguidor Ai Volta, Spencer Boa, garoto Isso Chegou chegando Utando nada Só pra mostrar potencial É isso aí Cara exibido é assim Dá ult no vazio Boa, cara Boa Pegou no ar Ai, ai, ai Para de jogar golpe no mim Assim, cara Ó Estamos chegando Passando na metade ali Temos que sobreviver Só mais um pouquinho Pera aí Toma os ult aqui Que eu tô jogando coisa pra cima Danger não, velho Vamos, Spencer Vem, Homem de Ferro Resolve aqui Porque meu life Tá meio lamentável Tem que dar uma recuperada Dá um ult aí, cara Olha que ult Maroto Boa Nossa Vamos lá Tá quase no final Toma Sacanagem Foi bonito de ver Pelo menos Foi Vamos lá Isso Fecha aquele copo legal Estamos morrendo, gente Ativa o escudo O mais rápido possível Vou ficar aqui dando uma defesa Parece que é por tempo mesmo Dá um show de bola Isso Aquele ataque maroto Ah Eu ia dar ult ali Toma, minha su... Para de me jogar Mísseo e coisas, caras Vamos lá Deu certo Faler até distrair Faler até distrair Faler até distrair Great observação, doc Does anyone Have something Useful to share? Shield at 60% Stark We're on our own here We need Thanos We gotta let him free Uh, what's that word I'm searching for? No Shield at 40% Something funny, Grimace? Tony Stark And Doctor Light Two warmongers Fighting for peace Yet responsible for so much horror Não dá pra discordar, né? Are your hands any cleaner than mine? Your shield would not save you Release me Danger Shield at 20% Guys, pizza's here Thados We see you've traded one prison for another Will you not bow before your god? You are no god You are a fool Awesome You wield the greatest power in all creation Yet you wear them like tringets And use them like a child You have served your purpose The remaining four infinity stones Will soon be ours How does it feel to know such power? Dr. Light, hit it! Ooh, fiddle Caraca, velho No Ai, cheza Quem será que ele vai bater? Todo mundo é inimigo de todo mundo ali agora E caras A gente vai encerrar aqui Pra continuar no próximo vídeo Obrigado por terem assistido Espero que estejam gostando Eu tô achando sensacional Comenta aí embaixo O que você tá pensando E passe pros amigos Não esquece de deixar aquele like De se inscrever no canal Se você não é inscrito E de ativar aquele sininho da notificação Valeu E tchau E tchau E tchau Obrigado.